Aleluia, eu já estou sentindo ele aqui, aleluia, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, então diga para ele, aleluia, em vocês e Senhor, te entregamos o nosso viver, em vocês e Senhor, te entregamos o nosso viver, para te adorar, oh rei do céu, porque eu assim, oh rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar, nos atos do Senhor, meu prazer é viver, na casa de Deus, onde flui o amor, está fluindo o amor no teu coração, essa noite, você quer expressar a tua adoração a Deus, levante a tua mão para o céu, e dê um glória para Jesus, porque Ele merece, oh aleluia, é a noite da tua vitória, é a madrugada da tua vitória, aleluia, aleluia, em espírito, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em verdade, te adoramos, te adoramos, Que nos reis Que Senhor Te entregamos Nosso Viver Recebe aí a bênção A tua vida nessa noite Aleluia Que Senhor Te entregamos Nosso Viver Pra te adorar Pra te adorar Oh rei Dos reis Porque eu nasci Oh rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Nos atos Nos atos do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde foi o amor Ministrando louvor Aleluia Eu vou profetizar a tua bênção Eu vou determinar tua vitória Vou levantar as mãos Reprender o vento Deus vai mudar o curso Dessa sua história Eu vou te declarar Nunca a pena E com autoridade Vou profetizar E hoje esta porta Vai abrir Na unção divina Você vai passar Amém meu irmão Você já foi provado e aprovado É hora de mudar essa situação Estou te declarando abençoado Estou arrependendo toda a maldição Estou determinando o teu milagre A vitória tua eu já pertei Comece agora mesmo Usar a sua fé Exercer o seu direito de vir Levanta a tua mão assim ó Filho do rei A tua terra prometida Amada, leite e mel Você é o último milionário Herdeiro do céu A tua história de conquista Não acaba aqui O ídolo do rei O céu inteiro está olhando Pra você agora Está acreditando na tua vitória Eu também acredito Levanta a tua mão Que eu vou profetizar Você consegue Acredite no que eu digo Você consegue Porque Deus está contigo Acima o controle Com a paz e tudo que é Deus Você consegue Você é filho de Deus Se tem filho de Deus Joga a tua mão pra cima e dá glória A glória O nada vai acontecer Você consegue Em nome de Jesus Campeão Você já foi provado e dá provado É hora de mudar essa situação Estou te declarando abençoado Estou rependendo Diga pro teu irmão Estou determinando Teu milagre A vitória é tua Eu já deprimei Começa agora A destruir a sua fé Só pra quem é filho do rei Joga a tua mão pra cima Você consegue Acredite no Senhor Você é muito milionário E tem você A tua história de conquista Não acaba aqui O reino do rei O céu inteiro está olhando Pra você agora Está acreditando Só pra quem crê nesta promessa Joga a tua mão pra cima e dá glória Você consegue Acredite no que eu digo Você consegue Porque Deus está contigo Assim ao ponto Como a posse do que é teu Você consegue Você é filho do rei O reino do rei A tua terra prometida Maravilha Você é muito milionário Joga a tua mão pra cima Você não pertence aqui O reino do rei O céu inteiro está olhando Pra você agora Está acreditando Na tua glória Eu também acredito Siga pro teu irmão Você consegue Você consegue Acredite no meu Você consegue Porque Deus está contigo Assuma o contor Como a posse do que é teu Você consegue Você é filho de Deus Você consegue Você é filho de Deus Você é filho de Deus Só pra quem é filho do rei Então glória a Deus Tenha a sua força Eu quero dizer Eu quero dizer pra você Alamão Vai descer anjo aqui Neste lugar aqui E tem muito crente aqui Que Satanás está segurando a bênção Assim ó Meu Deus Alamia sai Alamão Tome junto Irmão Há quanto tempo Você ora E o milagre Não aconteceu Irmão Há quanto tempo Você busca Insiste O Senhor mandou o arcanjo batalhar Contra toda a potestade que impedia o anjo passar Meu Deus, a minha vitória, Jesus O Senhor mais uma vez vai ordenar A batalha do arcanjo pra fazer passar o anjo Ele vai Vai se repetir o que aconteceu há uns meses Meu Deus, crente que tá gelado Vai pegar a foto agora, olha aí Alô, mão, tu e me assai Alô, minha supra Vai se repetir a mesma luta, a mesma cena Sobrenatural, Deus sabe no espaço ou no sideral E outra vez o mesmo anjo Olha, eu tô vendo o anjo aí O anjo vai descer aqui e abençoar você Vai acontecer, tem que acontecer O anjo vai descer aqui pra te abençoar É morte de Javá Mesmo que ainda o inferno se escureça Glória e estremeça Vai, vai, vai O anjo vai descer aqui e abençoar você Está acontecendo, olha aí O anjo vai descer aqui e abençoar você Por onde te chamar? É inadmissível Eu não aceito, Jesus Tu vai ter que dar O milagre meu, irmão, na tua vida hoje É hoje Hoje é pra você voltar pra Jesus Não é pra ficar parado, não Volta pra ele é hoje Meu Deus Não amante, só ir Vai se repetir O que aconteceu há uns três mil anos atrás A batalha do arcante contra Satanás A espada flamejante Hoje vai Meu Deus Alô, minha, sai Tem vitória chegando, não, samaritano Vai ter que acontecer O anjo tá cortando todo impedimento aí, ó Aquele murmurador que te humilhou Vem até aqui e fala pra ti Que não era de Deus Deus tá cortando Vai acontecer Tem que acontecer O anjo vai descer aqui pra te abençoar Por onde te chamar? Mesmo que ainda o inferno se escureça Glória e excelência Pode ficar bravo, Satanás Mas tu vai ter que devolver a vitória Tu vai ter que devolver a vitória pra ele Porque pra chamar Ver um escolhido Perder uma luta É inadmissível É inaceitável O milagre, meu irmão Na tua vida hoje É inerda Meu Deus Mais uma vez O que está acontecendo? O repulho no céu É sempre É sempre Vai acontecer Tem que acontecer O anjo vai descer aqui pra te abençoar Por onde te chamar? Mesmo que ainda o inferno se escureça Glória e excelência Não vai perder Não vai perder Colomão no céu O anjo vai descer aqui pra te abençoar Porque pra chamar Ver um escolhido Perder uma luta É inadmissível É inaceitável É inaceitável O milagre, meu irmão Na tua vida hoje É inevitável O milagre, meu irmão Na tua vida hoje Olha aí Inevitável 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 Amém? Levante a mão Dá um brado de glória a Deus Acredite Aonde Deus está, irmão Alguma coisa tem que acontecer Você crê que vai acontecer algo aqui hoje? Você crê? Diga pra quem tá do teu lado Se você não gosta de dar glória a Deus Sai de perto de mim, irmão Por favor, diga pra ele Diga, 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 diga Você não deve desculpa para o diabo Então dá glória a Deus Na cara do teu acusador Adore! Eia! Quando Deus está presente Não há quem aguente O seu banheiro Quando ele fala Móveis é o trem e terra Só por você Onde ele passa O milagre acontece E quando ele as suas mãos E pega o estremece Não há quem possa impedir O seu agir Olha o que ele faz Pelas portas montanhas Mas o cérebro enxerga Parece um surdo ouvir A sua voz brilha o mundo Ele faz profetizar Levanta o carinho Levanta o carinho Levanta o carinho Derruba o inimigo E manda anjos Pra acampar ao seu redor Não dá mal dele Ele vai contigo Bate quando fãs Pra vencer a batalha Se ele prometeu Ele vai cumprir Ele é o Deus E não falha Ele é o mesmo E nunca mudou E contigo está E quando você chora Levanta do trono Pra te abençoar Ele te escoideu Ele te escoideu Ele sabe tua vida Antes mesmo de nascer Fez todo o projeto Nasce no aguanto Quando for você Sua estrutura está na roça E a roça é Deus Pode mexer Pode balançar Não vai cair Deus vai segurar O dedo forte Perdoou o mar Brasil Ele vai acalmar Ele é a coluna Que sustenta a tua vida Teu fim E quando sofre Na chagura Com as suas mãos Faz ela sumir O inimigo é Tudo que dá pra deixar E quando pra te derrubar Nem basta a hora Vem Miguel Pra contigo Que é real Você pode imaginar O que esse Deus Faz por te amar Ele faz por você Então cante, glória E fiquem Adore ao Senhor Esse Deus Nunca Nunca vai te deixar Ele não te deixa Ele não te deixa Pegue na mãozinha Do irmão Que tá do teu lado Pegue na mão dele Diga pra ele Deus é contigo Irmão Deus é contigo Você não tá sozinho Não Eu caí não ao teu lado Desce meu A tua direita Você não vai ser atingido Não 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 Agora Agora Abra a boca Abra a boca É hoje É hoje A minha direita Eu caí não As portas Manda Faz o século Enxerga Mais o surdo Ouvir A sua voz E o mundo, ele faz profetizar Levanta o caíno, derruba o inimigo E manda anjos pra cantar ao seu redor Não tema o peito, ele vai continuar de quando for Pra vencer a batalha Se ele prometeu, ele vai cumprir Ele é o Deus que não faz Ele é o mesmo que nunca mudou e contigo está E quando você chora, levanta o tronco pra te abençoar Ele te escolheu, ele te escolheu Ele sabe tua vida antes mesmo de nascer Resulta o projeto, as novas plantas, quando for você Sua estrutura está na roça, minha roça é Deus Você crê? Você acredita? Pode vencer, pode balançar, não vai cair Deus vai segurar o peito, o porto, o peito, o ombro, o mar Está acalmando! Ele é a coluna que sustenta a tua vida, teu fim E quando sofre, a saibulha com suas mãos faz ela sumir O inimigo é astuto, fica planejando pra te derrubar E nesta hora vem, Miguel, pra continuar Você pode imaginar o que este Deus faz por te amar Ele faz, Ele faz por você Então cante, glorifique, adore ao Senhor Este Deus nunca vai te deixar olhar Então cante, glorifique, adore ao Senhor Este Deus nunca vai te deixar Nunca vai te deixar Te deixar Boa glória!